Fala galera, vim aqui mostrar pra vocês aqui como que está a área de exame Bastante gente, todas essas pessoas aí vão fazer exame Aqui, olha lá, o pessoal está terminando de treinar, falta 3 minutos para fechar a motopista As motos já estão paradas ali, já estão parando Todos esses alunos aqui vão sair para fora da motopista Só vai entrar com a marcação na mão, está vendo pessoal? Só vai entrar com a marcação na mão São mais de 300 exames hoje Cada aluno vai dar uma volta na motopista Então é uma volta só, tem que estar bastante concentrado A dica sempre é a mesma, de manter o foco Não ficar olhando outro aluno fazendo exame Cada um tem seu exame, para não gerar nervosismo aí Eu vou trazer para vocês aqui um pouco mais desse exame Daqui a pouco nós volto aí, valeu? Aí pessoal, aqui está os examinadores conferindo as motos Só tem instrutor aqui dentro agora, tá? E os alunos estão todos lá fora Só vai entrar quem está com a marcação na mão Já começou a entrar agora, vai começar a entrar Aqui são só os instrutores e as motos, está vendo? Já tem o examinador ali conferindo a moto Fazendo a vistoria na moto e pegando a documentação da moto Daqui a pouco os alunos vão começar a entrar ali no portão Aí é só aguardar o examinador chamar para poder fazer o exame Na medida que der eu vou estar gravando e trazendo aqui para vocês Então assiste o vídeo até no final Porque esse vídeo vai estar muito interessante Para você não ser pego de surpresa no dia do seu exame Para quebrar aquele clima, tá? De você ficar na dúvida como que vai ser a organização aqui dentro Então estou trazendo esse vídeo aqui para vocês Para ajudar vocês aí, tá? Ali é o examinador que está conferindo os documentos Beleza? Olha lá, os alunos começaram a entrar agora Começaram a entrar, pegando o papel e entrando É isso aí, boa sorte para todos os candidatos aí que vão fazer o exame Sucesso para todos Vai acompanhando esse vídeo até no final Vai ter várias dicas aqui para você Conhecer como é feito o exame Aqui em Contagem E na região metropolitana de Belo Horizonte Então pessoal, aqui já começou a encher aqui São 200 exames aproximadamente Aqui o pessoal está entrando Ainda não começou o exame A motopista está vazia Só está organizando ali Então o aluno tem que ficar bem tranquilo Porque é muito aluno Isso que deixa o nervosismo bem por causa disso A pessoa fica ansiosa sem saber o que está acontecendo Tá? Eles estão a moto parada Aguardando os candidatos Beleza? Então as motos estão ali, só aguardando os alunos chegarem Beleza? Aqui você está vazia Eu vou tentando trazer aqui imagem para você Fica ligado nesse vídeo Assiste até no final Tenho certeza que vai te tranquilizar mais Que você não vai ser pego de surpresa no dia do exame Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários Que eu vou estar respondendo todo mundo Valeu Então pessoal Cada examinador vai ficar posicionado em uma casinha Como vocês estão vendo aí Se você perder algum ponto Que o examinador vai pedir para você parar Tá? Se você não perder ponto O examinador vai ficar quietinho lá dentro da casinha Como vocês estão vendo Esses examinadores que estão aqui Está acompanhando cada um aluno desses aí Aí vai te parar só na casinha Se você gostou do vídeo Já deixe seu like E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal